Pelo país, nós temos algumas imagens que foram feitas agora pela manhã, você vê aí, imagens, estas são imagens ao vivo, estas são imagens ao vivo de Goiânia, nesse momento, caminhoneiros fazem uma barreira dentro de uma rodovia lá e em protestos, agora eu vou chamar para essa conversa, essas são imagens recuperadas, como eu havia dito, esses caminhoneiros estão fazendo esses bloqueios aí desde a noite, desde a madrugada de hoje, e hoje pela manhã ainda tem bloqueios em muitos pontos, em muitas rodovias pelo país, o que está prejudicando e muito o fluxo nessas estradas e participando dessa cobertura, comigo está o jornalista William Oliveira, William, bom dia, qual é o motivo desse protesto, hein? Oi Tiago, bom dia para você, bom dia para todos, nós vemos imagens aí, duas imagens que mostram bem a situação em algumas rodovias do país, o motivo é de que alguns apoiadores do presidente Jair Bolsonaro não aceitam o resultado das eleições, pedem, entre outras coisas, recontagem de votos, alguns querem anulação do pleito e fazem esses protestos em várias cidades. Em Goiás, só para a gente dar um panorama do que acontece por lá, nós temos fechamento de rodovias em Anápolis, Itumbiária, Lusiânia e Cristalina, importante deixar claro que não são protestos só de caminhoneiros, há de apoiadores também, esses apoiadores fecham a rodovia e aí os caminhões não conseguem passar, então há caminhoneiros nos protestos, mas também há muitos eleitores, muitos apoiadores do presidente, que não são caminhoneiros que estão participando desses movimentos também. Em Anápolis, por exemplo, o bloqueio é total no quilômetro 101 da BR-060, tem mais de 10, 9 quilômetros de congestionamento, há também fechamento de rodovia BR-153 em Itumbiária, mais de 8 quilômetros de fila, em Lusiânia a BR-040 está fechada no quilômetro 19, no entorno ali do Distrito Federal, em Cristalina, uma cidade vizinha à Lusiana, tem interdição na BR-040 no quilômetro 94, o trânsito ali não está totalmente bloqueado, mas flui com bastante lentidão. Isso tem feito, Tiago, que muitos trabalhadores que moram nessas cidades vizinhas não consigam chegar em Brasília, onde de fato atuam. Há inclusive também o bloqueio que impede a passagem de veículos escolares, muitos alunos em ônibus escolares também não conseguem chegar aos seus destinos, porque essas rodovias em Anápolis, Itumbiária, Lusiana e Cristalina estão fechadas. No sul do país nós temos situações ainda mais graves, a RS-463 no quilômetro 30 em Itapejara também está fechada, a RS-122 no quilômetro 66 em Caxias do Sul também está fechada, a RS-122 no quilômetro 96 em Flores da Cunha também está fechada. Essas são as rodovias estaduais do Rio Grande do Sul. E aí nós temos pontos de bloqueio também em seis rodovias federais, a BR-285 em Ijuí, no acesso à Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, a BR-470 em Garibaldi, a BR-158 em Panambi, a BR-153 em Erechim, a BR-116 em Vacaria e a BR-285 no quilômetro 496 entre Ijuí, no interlocamento com a RS-344. Esse é o panorama do Rio Grande do Sul e nós temos também protestos em Santa Catarina, que foi onde começou essa manifestação. Essas manifestações por todo o país começaram principalmente em Santa Catarina, onde proporcionalmente Jair Bolsonaro teve uma das suas maiores votações, quer dizer, é um eleitorado bastante contrário ao petista. E lá começaram essas manifestações. Lá nós temos interdições na BR-101, no quilômetro 6, na cidade de Garuva, na BR-101, no quilômetro 25, em Joinville, na BR-101, no quilômetro 445, em Santa Rosa do Sul. Na verdade, vamos falar que BR-101 nós temos interdição em Joinville, Itajaí, Palhoça e Imbituba, Tubarão, e Sara, Maracajá e Santa Rosa do Sul. Tudo isso aí na BR-101, em Mafra, na BR-116, também a ponto de interdição no quilômetro 7, no trevo de Irani, parcial, interdição no quilômetro 97 da BR-153, na BR-280, em Guaramirim, também interdição nos dois sentidos, na cidade de Rio Negrinho, ainda em Santa Catarina, interdição na BR-280, nessa mesma rodovia, só que no trevo de Canoinhas, interdição nos dois sentidos, no quilômetro 231, em Joaçaba e Capinzal, na BR-282, o trevo está interditado por manifestantes, na cidade de Indaial, no quilômetro 67 da BR-470, também há interdição nos dois sentidos, a mesma situação nessa rodovia, só que em Pomerode, no quilômetro 57, com interdição também em ambos os sentidos. Quer dizer, Santa Catarina, com muitos pontos de interdição, principalmente na BR-101, são nove pontos de interdição na BR-101, cada um em uma cidade. Depois nós temos na BR-280, três pontos de interdição, a BR-470 com três pontos de interdição. Santa Catarina é o estado que concentra o maior número dessas manifestações, Thiago. Pois é, a liberdade de locomoção é um direito fundamental, e essas manifestações que bloqueiam completamente as estradas, acabam prejudicando o direito de ir e vir do cidadão. E mais, pode prejudicar o atendimento de saúde. Você imagina só, ambulâncias devem estar paradas aí, pessoas que precisam chegar para fazer tratamentos médicos em outras cidades, precisam das estradas para chegar até o seu destino, e não conseguem. Pessoas que precisam trabalhar, e até o abastecimento dos supermercados, da comida que a gente compra, da comida que a gente come nos restaurantes, vem tudo de caminhão. E aí os caminhões, os próprios caminhoneiros estão fazendo esse protesto, por conta da não aceitação do resultado das eleições de ontem. A gente tem bloqueios nas rodovias federais, bloqueios nas rodovias estaduais, então, por conta disso, a Polícia Rodoviária Federal, está atuando nas rodovias federais, está ali tentando negociar a liberação das vias, ou que pelo menos passem ambulâncias e viaturas de emergência por esses caminhos. Isso, pelo que a gente tem visto, Tiago, tem sido liberado. Ambulâncias têm sido liberadas, caminhões com carga viva, com carga extremamente sensível, como por exemplo medicamentos, pelo que a gente tem aqui de informação, isso tem acontecido. Mas é claro que um caminhão, uma ambulância que parou lá no fim da fila, ela pode ter dificuldade para passar, e aí nós podemos ter uma fatalidade em virtude disso. Então, há realmente muitos transtornos para esses veículos de emergência, e claro, para toda a população que fica parada por aí. Muitos que concordam com a manifestação, e outros que não concordam, e não gostariam de estar parados nessas rodovias. Nós temos a rodovia, uma das mais importantes do país, Tiago, é importante a gente salientar também, a rodovia Presidente Dutra teve dois pontos de interdição. Essa rodovia do Rio de Janeiro, que fica no trecho de Barra Mansa, no sul fluminense, estava interditada, a gente tem informações que seguem interditadas, inclusive. E a BR-101, na altura de Campos dos Goitacazes, região norte do estado do Rio de Janeiro, acabou sendo liberada depois de algumas horas de interdição, de negociação, entre a concessionária, a polícia e os manifestantes. Então, essa rodovia, acabou a BR-101, ali na altura de Campos dos Goitacazes, acabou sendo liberada. As interdições na Dutra, em Barra Mansa, cidade que fica aí a cerca de 130 quilômetros da capital fluminense, começaram por volta de meia-noite e meia, quando os rumores de que protestos estariam começando em todo o país, ganharam força. Por volta de uma hora da manhã, nós tivemos interdição também no interior do estado de São Paulo, a cidade de Araraquara chegou a ter interdição por cerca de duas horas, na rodovia Washington-Louis, outras cidades do interior paulista também registraram início de manifestações, mas essas no interior do estado de São Paulo não prosperaram. Com negociação da polícia, rapidamente os manifestantes voltaram para casa, tiraram pneus que acabaram sendo queimados e essas manifestações se dissiparam. Agora, no sul do país, onde há uma mobilização maior, onde há uma quantidade maior de pessoas protestando, essas rodovias seguem interdiçadas, rodovias importantíssimas para esses estados, que escomam boa parte da sua produção agrícola, que escomam boa parte da produção desses estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Esses motoristas não conseguem passar essas interdições, têm feito longas filas e muitas pessoas, como a gente vê aí nas imagens, Tiago, abandonando os ônibus e seguindo a pé. Essas pessoas andam até um trevo, andam até a entrada de uma cidade, onde conseguem pegar um veículo menor e, de repente, conseguir transpor de um município ao outro sem maiores dificuldades, porque sabem que o ônibus não vai passar. E a gente sabe, já acompanhou isso no passado, esses protestos de caminhoneiros, infelizmente, podem durar dias e as consequências serem muito graves para essas pessoas que estão em trânsito. Por isso, muita gente resolve simplesmente abandonar o ônibus, seguir a pé até onde possam conseguir condições. Porque essas pessoas ficam paradas, a gente tem que lembrar aqui, e ficam paradas sem água, as pessoas ficam paradas, muitas vezes, sem sinal de telefone. Então, essas pessoas ficam numa situação bastante precária, essas filas longas impedem, inclusive, que esse tipo de benefício chegue a eles. Por exemplo, a água, por exemplo. A fila é muito grande, ninguém tem acesso, as pessoas não conseguem receber água. E a gente está parada aí desde a meia-noite de ontem. Alguns protestos começaram até mais cedo, relatos de protestos começaram por volta de oito, nove da noite. Então, tem gente parada aí há mais de doze horas, provavelmente, sem essa situação que possa suprir, por exemplo, de água ou de sinal de celular, de falar com a família que está presa numa rodovia. Então, é uma situação bastante complicada e a gente quer saber até onde isso vai. Mas, nesse momento, já há transtornos relatados nesses estados que a gente citou aqui, principalmente Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Goiás e Rio de Janeiro. São estados em que o presidente Jair Bolsonaro teve expressiva votação, estados em que o presidente se saiu muito melhor que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e que essas pessoas se levantaram contra o resultado das eleições. E outra rodovia que foi prejudicada com essas manifestações também é a BR-020, no oeste da Bahia. Os caminhoneiros fizeram um protesto na noite de domingo, já, logo depois do resultado das eleições. Após o resultado desse segundo turno das eleições, a BR-020, em Luiz Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia, esses manifestantes, eles bloquearam a rodovia e colocaram fogo em pneus. Você vê aí imagens recuperadas durante a noite também de uma dessas rodovias que foi fechada por conta desses protestos. Essa pista no oeste da Bahia, ela foi liberada na madrugada de segunda-feira hoje, né, por volta das duas e meia da manhã, conforme informações da Polícia Rodoviária Federal.